Olá meus amigos, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do centro de São Paulo, aqui está o prédio da prefeitura de São Paulo, aqui é a rua Casper Libro, ou Libro Padaró, rua Libro Padaró, e aqui está esse outro prédio aqui também da prefeitura, mas a prefeitura fica nesse prédio aqui, ali está o viaduto do Chá, e aqui está a rua Libro Padaró, e lá está o metrô São Bento, e acompanha o vídeo aí galera, vamos caminhar mais o Pedrão aí, hoje o Pedrão está a pé né, fui ali na Galeria Apagé, aí fui de metrô, desci na Estação São Bento, desci a ladeira Porto Geral, fui lá, e agora vou voltar na caminhada aqui galera, o semáforo agora está com som, parecendo som de caixa de mercado né, com aviso sonoro, legal né, o busão aí sofonado, aqui é o viaduto, aqui é o viaduto do Chá, centro histórico aqui de São Paulo, e aqui né, a gente anda as TV, gosta de fazer reportagem, aqui na Paulista né, aqui galerinha, está o corredor Norte Sul, que é a Avenida 9 de Julho, também dá acesso para o Cajá 23, está ali está a Praça da Bandeira, e aqui está o prédio da prefeitura, aqui está o Shop Light, para quem acompanha meus vídeos, já tem vários vídeos aqui, deu meu por aqui né, e para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, deixe seu like, curte, comente e compartilha, deu uma chuva aqui ó, está tudo cheio de água aqui né galera, vou atravessar para o outro lado ali, mostrar um pouco para vocês, atravessar para o outro lado né, mostrar um pouquinho para vocês aqui ó, não é que a chuva, caiu a chuva aqui, eu estava atento a galeria para já, que eu já estava tudo molhado aí, aqui o Vale do Anhangabaú, está vendo esse pontinho branco ali ó, ali é a fonte de água, jorra a água para cima, e aqui é bom para a galera do skate, fazer manobra patinho, BMX, e prender a galera, a criança que tem que flotar a bike aqui, é da hora, e aí é o reação, ali é o prédio da Prefeitura, a Faça da Bandeira, Shop Light, e o Teatro Municipal, clicou aqui não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, no centro dele no like, e bora caminhar com o Pedrão, porque meu ônibus está na caminhada, vou botar a pé para casa galera, não pegar ônibus não, estou aqui por dentro, por causa da República, isso aí já está lá no Guarouche, caminhando de busão, aqui passa muito ônibus ó, isso aqui é elétrico ó, passa muito ônibus daqui que eles vêm lá do Parque Dom Pedro, e lá para a Praça da Sé, e daqueles desce para pegar, Avenida São João, Avenida Ipiranga, e para pegar, eles pegam, tomem acesso a rua, a rua da Consolação né, olha essas palmeiras aqui ó, tem uma pracinha aqui embaixo galera, muito bonita aqui a pracinha, tem uma fonte de água ali na frente, e é isso aí, o vídeo é diferente, eu já estou a pé na caminhada aqui com vocês, um abraço aí para todos os inscritos, novos inscritos, membros, você que acabou de se inscrever, seja bem-vindo, um abraço, um Feliz Ano Novo a todos, hoje o vídeo é diferente galera, olha o pombo aí ó, aqui é o Teatro Municipal, galera só entrei uma vez aqui nesse teatro, mas é muito bonito hein, pense em uma arquitetura bonita lá por dentro hein, todos os anjos que vêm aqui, eles viram aqui ó, olha o Teatro Municipal, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do, tem uma fonte ali, mas deve estar desligada né, mostrar o pombo tá manco, ah tá ligado, tá ligado, aí tem uma fonte aí, tá ligado, com tanto concreto né, aqui é a selva de pedra, mas não tem um verde ainda dentro de São Paulo né, o Teatro, tem um pão de ônibus ali, aqui tá o Teatro Municipal, ali era a antiga Casa do Bahia, fechou, não sei se vai abrir mais né, vou dar um zoom para vocês aqui, vou mostrar a frente do teatro, vou até ver se aproveitar que o farol tá fechado, vou dar um zoom, vou até ver se aqui né, e a Dutu Chá, muito da hora essa imagem aqui, um abraço minha filha Mariana, com a minha esposa Silvia para todos os inscritos do canal, os novos inscritos, mandar um abraço para aqui no Japão, e dentro do Motovog lá no Japão, para Juliana, Kakuyagei, toda a galera aí, aí galera ali ó, teatro, é isso aí, vou terminar o vídeo aqui valeu, curte, comente, compartilha, vou terminar aqui mostrando o teatro né, é isso aí galera, vou encerrar o vídeo com essa imagem aqui do teatro, local Municipal de São Paulo, aqui na Praça Ramo de Azevedo, valeu galera, Deus abençoe todos vocês, sejam todos bem-vindos, e até o próximo vídeo, um abraço que é filho Mariana, minha esposa Silvia, e bora girar o pé de vela galera, valeu!